Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e a todes. A gente dá início agora à nossa mesa às potencialidades da produção literária de diabastigo em diálogos entre atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas em contexto acadêmico brasileiro. Na nossa mesa nós teremos quatro apresentações de atividades que nós desenvolvemos dentro de um cenário acadêmico aqui do Brasil. Obviamente poderiam ser muitas outras apresentações, nós temos outras pessoas também que vêm desenvolvendo atividades com a produção literária da Itiago Chego, aqui no Brasil. Mas hoje teremos a apresentação da Daniela, da Luísa, da Adriane e a minha apresentação. Começamos nossa mesa, então, com a apresentação da Daniela, Daniela, perdão, Daniela Araújo Virgens, que é mestre e doutora em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, onde desenvolveu estudos relacionados à mobilidade humana, em especial sobre a situação de refúgio. ela é licenciada em Letras, Língua Inglesa, também pela UFBA, e atualmente é mestranda em Estudo das Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia, ao NEB. E é nesse mestrado que ela desenvolve uma pesquisa com a Etiaba. Então, Daniela, por favor, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar, né, e agradecer o convite do Bruno para essa mesa. Cumprimento também minhas colegas de mesa, a Adriane, a Luísa, todos os que nos assistem durante o congresso, e depois dele também, né, aqui no canal TV UFBA. Bom, eu vou compartilhar os slides com vocês, vou pedir só licença. Bom, então, o trabalho que eu vou apresentar, ele tem o título Territorialidade e Lugaridade nas Escrevivências de Diaba Chego, na obra Minha Casa é Onde Estou, que é a obra que me trouxe da geografia para os estudos literários. A escrita da dissertação de mestrado, ela ainda está em estágio inicial, terminei agora o segundo semestre do mestrado, então eu vou apresentar aqui algumas reflexões que também são iniciais em relação à obra e esse contexto. Eu já havia lido, mas não estudava a obra em si, eu citava a obra no meu trabalho anterior. Bom, então, já falando um pouco do título, é importante mencionar que aqui, quando eu falo em escrevivência, eu estou me referindo ao fato de a obra estudada retratar os primeiros 20 anos de vida da autora, que é narradora e personagem também nessa obra, e, claro, eu não posso falar de escrevivência sem falar de Conceição Evaristo, que concebeu essa noção de escrevivência. Então, escrevivência sendo essa escrita que passa pela relação com o mundo vivido, e esse mundo vivido que é escrito cotidianamente. E aí, quando eu falo em territorialidade e lugaridade, no título, elas são entendidas aqui a partir dos estudos ontológicos da geografia com base na fenomenologia do território e do lugar. Então, o território, explicando aqui, trazendo esses conceitos da geografia, o território para o geógrafo Marcelo Lopes de Souza, ele é fundamentalmente um espaço que é definido e delimitado por relações de poder. A Maria Geralda Almeida vai falar que os territórios vão se revelar como portadores de ideologias, de representações simbólicas e também do inconsciente. São temas que aparecem recorrentemente, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. Já o lugar, ele, diferentemente do senso comum, que vai colocar lugar e localização como sinônimos, de acordo com o autor Tim Cresswell, ele vem de um pensamento que combina a localização com a subjetividade. A subjetividade do sentido que é dado a essa localização, a essa relação do ser humano com o espaço que o rodeia, por onde ele passa, onde ele vive. Então, é algo que envolve emoções, que envolve sentimentos. Então, quando a gente fala de territorialidade e lugaridade, tem aí uma relação também com a corporeidade. E aí eu cito aqui o Merleau-Ponty, que ele vai falar sobre como cada existência se relaciona com os lugares e territórios a partir dos sentimentos de pertencimento, de propriedade, e de como cada pessoa experiencia essas relações de poder e essas relações afetivas nos espaços onde vive, por onde circula também. Então, seguindo. Nessa obra, Minha Casa é Onde Estou, a gente tem aqui uma imagem da autora e da própria obra, a tradução em português, que é de 2018, a obra original de 2010. Então, nessa obra, a vida da personagem, narradora e autora, também, ela é contada a partir de uma cartografia existencial, que ela vai ser construída como uma reflexão sobre a relação que ela tem com a sua terra ancestral. A narradora da história vai falar um pouco sobre isso, que também é a relação que a própria Ijaba tem com a sua terra ancestral, que é a Somália, mas também com a terra onde ela nasceu e onde ela cresceu, que é a Itália. Então, o enredo vai a partir do desenho de um mapa da cidade de Mogadiscio, que é feito por Ijaba, o irmão e um primo. Então, depois de desenhar esse mapa, a Ijaba percebe que falta parte da sua vida naquele mapa. Então, ela começa a inserir os espaços onde ela viveu e por onde ela passou em Roma. E aí, transforma Roma e Mogadiscio em uma só cidade, no mapa da sua existência. E aí, ela vai desenhar a cidade que vai representar a sua experiência, que é uma cidade que não é circunscrita por um mapa, dado previamente, aqueles mapas que a gente estuda na escola, não é esse mapa que divide os territórios. Ele vai ser um mapa que vai unindo as cidades que são de continentes distintos e vai transformar em uma só cidade a partir de suas próprias experiências de vida. Então, a experiência de Ijaba Chego, ela vai se revelando a partir da imagem desse mapa, que não é cartografado também, não tem imagem do mapa no livro, ele é escrevido e ele é imaginado pelo leitor a partir da descrição das paisagens, dos lugares que representam essa experiência que são narradas na obra, ao longo da obra. Então, embora o mapa também, ele una, ao invés de dividir, ele fala de fronteiras também, mas ele fala de fronteiras que não são aquelas que dividem os estados, mas são as fronteiras que dividem as pessoas, que não aparecem nos mapas escolares também. E aí o texto vai nos fazer refletir sobre o sentido que a gente dá aos locais por onde vivemos, por onde passamos, a partir das relações sociais que construímos. E aí essa experiência de estar deslocada no próprio local de nascimento vai representar as suas subjetividades que ela vai narrando ao longo da história, mas também não deixa de ser, embora seja uma experiência individual, não deixa de ser uma experiência coletiva. E aí, falando dessa experiência coletiva, individual, aí eu trago, é importante mencionar a Conceição Evaristo, que quando ela fala de escrevivência, ela vai falar desse mundo vivido que se revela a partir da escrita e particularmente nas histórias que são contadas por mulheres negras. E aí extrapola os limites da própria subjetividade e atinge uma vivência que é coletiva também. Então, essa obra vai trazer uma história de uma migração forçada, que como toda migração forçada provoca um processo de desenraizamento a partir de um rompimento, no caso principalmente de refugiados, um rompimento que é bruto das relações com o lugar de origem e a chegada a um novo contexto espacial. Um novo contexto espacial, não só espacial, mas cultural também, uma nova língua, enfim. E isso provoca um desencagem espacial, que é o termo que o Eduardo Marandola e a Priscila Dalgado dão a essa mudança e a esse novo contexto, quando você ainda está tentando se encaixar. Então, isso é evidenciado bastante na obra, especialmente a partir de histórias de preconceito que são narradas entre outras situações que vão representar as relações de poder e gentes com base em uma colonialidade de poder. E aí eu cito aqui a Nibu Quirrano, que vai classificar essa colonialidade, classifica e hierarquiza pessoas pela raça, pela origem, e ainda representa um modelo eurocêntrico. Lembrando aqui que Itália foi colonizadora da Somália. Então, na obra, há diversos momentos em que esse sentimento surge, como, por exemplo, quando ela tenta falar somali na escola, é discriminada, há um momento em que ela menciona a compra de creme de branqueamento por alguns somales, né, que tentam se encaixar naquela sociedade racista. Então, esse encontro de territorialidades, pelo qual ela passa na Itália, leva a um sentimento inicial de inferiorização, que vai se revertendo quando a personagem de Diaba passa a conhecer melhor a sua própria ancestralidade, a partir de algumas histórias que são contadas por sua mãe. E aí o sentimento de não pertencer àquele lugar, ele é substituído por um sentimento de pertencimento e do reconhecimento por parte dela, de que pertencer não está relacionado a ser igual a todo mundo, para ser aceito, né, mas pela aceitação de si própria, visto que os lugares, eles também são feitos de diferenças, de pluralidades. Então, ela revela que a integração com os colegas, ela começa a acontecer, essa integração acontece com o incentivo da mãe, né, a partir dessas histórias, e com a ajuda de uma professora, que a incentivava a contar essas histórias em uma sala de aula. E aí é quando aflora esse sentido de lugaridade, que ela leva a perceber que pertence a um grupo heterogêneo e que a nacionalidade não é a marca de uma identidade única, né, sendo que, sendo o mapa que ela desenha justamente uma representação de que territorialidades, que lugaridades, elas são fluídas e elas vão estar em constante mutação. E aí eu trago aqui essa imagem, que é uma imagem que tem ficado cada vez mais comum diante dos conflitos, né, desses conflitos que não cessam, dos novos conflitos que vão surgindo. são novas tentativas de reterritorialização, relugarização, que são tentadas por milhões de pessoas pelo mundo todos os dias. São mapas, cada pessoa dessa representa um mapa que está em processo de construção, e os mapas, assim como o mapa da obra, eles permanecem em construção porque as corporidades, elas não são fixas, e as relações de poder, elas vão estar nos diferentes espaços de circulação, e o sentimento construído com os lugares por onde se passa, ele é construído também cotidianamente. Então, esse mapa escrevivido, que há aí de aba atrás, mostra que ela só é quem é devido justamente às experiências pessoais, as relações pessoais que ela teve, aos espaços onde ela conviveu. Então, o mapa, nessa obra, ele vai extrapolar a geopolítica e vai levar as subjetividades para um instrumento técnico, que historicamente foi construído para marcar homogeneidades, demarcar ali onde estão as cidades, onde é o clima, o relevo, diferente do outro, mas separar isso, e esse mapa não, esse mapa ele reforça que a gente costuma criar a nossa identidade ou ter a nossa identidade criada a partir de uma nacionalidade que é concedida por um Estado e que é representado pelos limites territoriais de um mapa. Mas esse mapa, ele não poderia ser definido por limites que os Estados impuseram, porque as corporidades, como eu mencionei anteriormente, elas não são fixas, elas se movimentam pelo espaço, elas vão se territorializar, vão se reterritorializar e vão se reterritorializando a partir de cada espaço por onde se passa e se relugarizam também. Então, nessa história, ela vai reivindicar o que querem tirar hoje em dia das pessoas que migram em situação de refúgio, que é justamente esse sentimento de que podem estar em casa e de que a casa pode estar em qualquer lugar. E aí, então, eu finalizo aqui, trago aqui algumas referências, foram citadas, agradeço e fico à disposição para a gente conversar daqui a pouco. Muito obrigada. Muito bom, Daniela. Eu sou suspeito para falar de minha casa onde estou, mas muito bom o seu trabalho. Parabéns. Agora, então, dando continuidade à nossa mesa, eu quero chamar a Luísa. A Luísa Garibaldi é licenciada em Língua e Literatura Italiana pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atuou como pesquisador assistente no projeto de pesquisa Percursos da Literatura Feminina na Itália a partir do século XX e desenvolveu particular interesse pelas áreas da literatura italiana pós-colonial e contemporânea e o ensino de língua italiana para brasileiros com foco nas questões identitárias. Atualmente, ela é professora autônoma de língua italiana e assistente administrativa no Consulado Geral da Itália em Porto Alegre. A Luísa vai falar um pouquinho sobre uma pesquisa que ela também desenvolveu, acho que é um dos contos da IDIAVA. Luísa, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Quero começar agradecendo também o convite do Bruno. Dá para ouvir direitinho só o som? Tá legal? Tá. E também cumprimentar as minhas colegas da Mereza, Daniela, Adriane. Eu vou compartilhar aqui só um momentinho a minha apresentação. Certo. Bom, então, eu vou falar um pouquinho então sobre a minha pesquisa que eu elaborei para o trabalho de conclusão de curso em 2021. Ela é intitulada As Desmatras que nos constituem as metáforas das malas e do armário como representações de identidades no conto Desmatra de IDIAVA-CHE. Então, vou falar um pouquinho da introdução. O meu objeto de pesquisa foi partindo do conto Desmatra, um conto que foi escrito pela IDIAVA-CHEGO e foi publicado em 2005 na Itália pela Editora La Terza nessa coletânea intitulada Pécureneira, então, As Ovelhas Negras. E, mais especificamente, o meu objeto de pesquisa foi pensar essas metáforas das malas e do armário que são presentes nesse conto. Resumidamente, o conto vai narrar um dia na vida dessa personagem que é a protagonista narradora, em que ela vai contar para a família dela e, mais especificamente, para a mãe dela que ela pretende comprar uma casa. ela mora em Roma e ela pretende comprar uma casa e não viver mais de aluguel e dentro dessa casa ela pretende colocar um armário. Então, partindo desse elemento, a gente vai investigar uma série de processos de subjetivação dessa personagem. Então, minha motivação para a elaboração dessa pesquisa e do trabalho de conclusão partiu de uma primeira leitura desse conto em que houve um sentimento de um estranhamento e um reconhecimento. Então, esses dois elementos ao mesmo tempo. E, a partir disso, um desejo de investigar e procurar elaborar é de onde partiram esses estranhamentos e esses reconhecimentos com a narrativa. A motivação desse trabalho também se deu porque esse é um conto que não tem até o momento uma tradução em português. Você tem o original em italiano. Então, é uma forma também de colocar no contexto literário brasileiro um conto ainda não traduzido para o português. então, em todos os momentos em que eu cito trechos e do conto eu sempre trago a tradução. E, além disso, também, pensando na literatura italiana que é divulgada no Brasil, pensar nessas literaturas produzidas, literaturas italianas produzidas por mulheres e também por sujeitos com esse altrova, esse outro lugar. Então, bom, então, os meus problemas de pesquisa foi como se constituem as identidades dessa protagonista narradora, então, pensar esse processo de subjetivação, os atravessamentos que essa protagonista tem, que ela sofre, então, que ela é atravessada por mais de uma cultura, mais de um país, mais de uma língua, e de que forma essa caracterização dessa personagem se demonstra relevante e também necessária no contexto literário italiano e também mundial, né? Então, quais os elementos que essa caracterização podem trazer de riqueza para a literatura? Então, a partir disso, eu dividi meu trabalho em três partes, em três capítulos, nesse primeiro capítulo intitulado Identidades e Pertencimento, eu faço, então, um resgate histórico sobre o que significa identidade no contexto italiano, né? Então, a gente pegando as contribuições de Banti sobre a unificação italiana, então, pensar como que se deu essa criação do italiano, né? Então, pensar essa italianidade, que elementos que constituem isso e também o que seria esse italiano vero, esse italiano verdadeiro, né? Que foi forjado, né? Que foi criado. Quais são os ideais, as expectativas que se tem para um italiano verdadeiro, né? E, então, a Benvenuti coloca que a literatura italiana, ela vem, né, como um veículo para divulgar esse modelo, esse ideal de língua, né, de língua italiana standard e também de um sujeito tipicamente com características italianas, né? Então, a partir desse resgate histórico e pensando no contexto atual da Itália, eu peguei a noção de identidades híbridas do Sturti-Hall, que seria a noção que melhor poderia descrever essa protagonista narradora, né? Então, ele vai falar que essas identidades do sujeito da pós-modernidade, que, então, é atravessado pela globalização, pelo colonialismo, elas são identidades fragmentadas, descentradas e descoladas. Então, não existe esse sujeito unificado, único, fechado em si. ele vai falar, então, sobre essas identidades que estão sempre nas fronteiras. E, para o meu trabalho, então, eu escolhi pensar, ao invés de uma identidade da protagonista, pensar nas identidades, né? que atravessam esse sujeito. E, também, pensando a noção de pertencimento, a Dandrea traz o conceito de italianos de primeira geração. Então, em contraposição à ideia de imigrantes de segunda geração, né? Os italianos de primeira geração seriam esses sujeitos nascidos, geralmente, em torno italiano. em cuja família não há uma ancestralidade sanguínea italiana, né? Então, são filhos de imigrantes. E os atravessamentos que esses sujeitos, eles possuem, né? Então, as consequências do colonialismo italiano e as histórias negadas, né? Essas histórias desses sujeitos que são negadas porque não são faladas, não são ouvidas, né? São praticamente vistas como inexistentes, né? A Itália tem essa mania do esquecimento, né? Que é como se o colonialismo é algo de fora, né? A Itália não se vê como sujeito colonizador, né? E por não se ver como sujeito que colonizou muitos outros países, nega a existência desses sujeitos, né? Que tem, que são advindos, então, dessas relações. O segundo capítulo, então, eu trago, eu falo sobre as escrevivências, então, escrevivências, lugares dos quais se escreve, e vai falar sobre quem é essa escritora, quem escreve o conto Bismarck, né? Então, aí já Baxeigo, ela é uma mulher, ela é negra, ela é muçulmana, ela é italiana, ela é somali, e quais são os elementos que surgem desse loco social, como a Jamila Ribeiro coloca, na literatura que é feita por essa escritora, então, né? E, trazendo a noção da Agra da Quilomba de que esse pretenso é lugar neutro, né? Então, não existe, na verdade, um lugar neutro, sempre se fala de algum lugar, mesmo o homem, branco, cis, hétero, ele sempre fala de um lugar no mundo, né? Então, não há como não colocar algo de si na sua literatura, na sua escrita, né? E aí, trazendo, então, a noção também, como a colega falou, das escrevivências da Evaristo, é importante enxotar que esse conto de Smatra, ele é um conto ficcional, a história, essa protagonista narradora, não é a Idiaba Chego e essa família não é a família da Idiaba, né? Mas há, sim, muitos pontos de aproximação entre essas personagens e a vida, enfim, a família da Idiaba, que falam justamente desse lugar de ser e de estar no mundo, né? Então, essa literatura que é feita, sempre muito atravessada por essas questões, né? E até é curioso que tem um trecho do conto de Smatra, que ele é praticamente igual a um trecho do Minha Casa onde estou. Então, corrobora um pouco com a ideia, né? De que há, sim, algo ali de diabo, né? Mas aquele é, sim, um conto ficcional. Então, também trazendo a ideia de que todos os sujeitos podem falar de elementos universalizantes, né? E não somente sobre o seu lugar. e o terceiro capítulo, então, ele vai fazer, eu faço essa análise do conto de Smatra e dessas metáforas. Então, partindo do nome mesmo do conto de Smatra, então, essa não-Mátria, né? E aí, ela coloca, então, essa diferença entre a Mátria e a Pátria, Somália como a Mátria, Então, a mãe, terra-mãe, e a Itália como a Pátria, né? Que daí tem esse paternalismo, o Pátria, patriarcado, né? Que ao longo depois do conto, na verdade, a Itália é vista como uma segunda Mátria, né? Nesse processo de subjetivação dessa protagonista. E coloca também o Brasil como uma espécie de frátria, né? Então, essa nação irmã, porque tanto a Ediaba é uma apaixonada pelo Brasil e fala sempre muito sobre o Brasil, ela também sempre coloca certos elementos de Brasil, nesse conto tem uma personagem que é brasileira. E vai trazer, então, essa relação mãe e filha, né? Que tem um conflito geracional entre essa protagonista narradora e a sua mãe, mas também entre essa protagonista e a sua mata, né? A sua terra-mãe. Então, são essas duas, essa estrutura do conto, essa estrutura dupla que tem essa história transparente, né? Que é da mãe e filha, mas também essa espécie de história, uma segunda camada, né? Que é essa relação com a matria, a mãe, né? E a partir daí, então, vai acontecendo esses questionamentos identitários. Ela se questiona se ela é somali, se ela é italiana, quem ela é, qual o lugar dela no mundo. Então, eu faço daí essa análise das metáforas propriamente, das levalídeas, as malas, e larmário, o armário, né? Então, essas malas, elas têm representando, então, a saudade, a saudade da Somália, dessa Somália do passado, que não é mais, que não existe, e uma espécie de melancolia e um sentimento de incompletude vem de uma Somália do futuro, uma Somália desejada, esse retorno à terra-mãe, que já não é mais a mesma Somália. E, com isso, uma ausência de um presente, uma sensação de falta, de incompletude, de viver o agora à Itália. E o armário, então, vem como essa metáfora, como essa via de medson, né? Então, esse ponto de encontro, porque dentro de um armário é possível também termos malas, né? Então, é possível viver a Itália, esse lugar fixo, imóvel, sem abandonar as malas, né? Essa terra-mãe. E aí, então, as minhas considerações finais, eu coloquei, então, essas reflexões que foram advindas às identidades múltiplas, né? essas personagens que são representadas no conto com uma série de intersecções, então, de diversas culturas, de diversas línguas, a importância que isso traz para a literatura, né? Que são essas rachaduras que essas vozes dissonantes produzem nessa historiografia literária, né? Então, vindas de outros sujeitos e essa escrita multifacetada, a importância de cada vez mais ser inserida em contexto literário mundial, essa escrita vinda de vários lugares, né? E de ouvir esses sujeitos, escritores, escritoras, para além das suas subalternidades. É importante que se fale sobre racismo, sobre colonialismo, sobre imigração, mas é importante que a gente possa ler e ouvir esses sujeitos falando sobre problemas cotidianos, de conflitos geracionais, de questionamentos identitários, sentimentos universais. Então, retomando um pouco a ideia do estranhamento e do reconhecimento um pouco a partir disso, é possível se reconhecer de certa maneira, mas estranhar certos elementos e aí eu deixo como trabalhos futuros a análise de campos semânticos, que são campos que ela fala sobre imagens de guerra e de comida, né? Então, essa dualidade Itália-Somália e também os nomes das personagens, porque a protagonista não tem um nome definido no conto e são basicamente somente mulheres nesse conto, com exceção de dois personagens, um é uma drag e o outro é o priminho dela, que se chamou Mar, que então é o nome do avô da Idjaba e é também uma das letras forma Roma, que é essa cidade do coração da Idjaba. E aqui então eu deixo as minhas referências e é isso, graças. Eu ia falar inteira, esqueci. Muito bom o seu trabalho, Luísa, muito bom. Graças, graças até. Agora, Adriane, né? Um momentinho. Adriane Viana, ela é mestranda na linha de linguística aplicada, do programa de pós-graduação em Língua e Cultura da UFBA, possui especialização em metodologia de ensino de língua e cultura portuguesa e em cultura e diversidade, ela é graduada em letras vernáculas com língua estrangeira moderna e italiano, também pela UFBA, da Universidade Federal da Bahia, é professora de italiano e português brasileiro e ela é membro do NELIB, Núcleo de Estudos em Língua Italiana no Contexto Brasileiro. Ela estuda sobre materiais didáticos e didatização em língua italiana e foi membro do grupo de pesquisa Materiais Didáticos Interculturais de Língua Italiana para Aprendizes Brasileiros, Reflexões e Proposições. E a Adriane vai falar um pouquinho para a gente sobre esses usos da produção literária da IDIAB em um contexto de sala de aula. Adriane, por favor, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos, a todas, a todos. Primeiramente, muito obrigada, Bruno, pelo convite, eu acho que a gente tem importância na nossa mesa para que a gente possa fazer divulgação das produções que têm sido feitas acerca da Jaba Cheio e dos assuntos que acertam. Agradecer também as colegas Luísa e Daniela, muito obrigada, meninas, pela companhia. Eu vou só compartilhar o material com vocês para a gente começar a falar. Eu vou falar um pouco da minha pesquisa, mas antes de eu falar um pouco da minha pesquisa, eu vou, deixa eu colocar para o slide, pronto. A minha pesquisa, que foi desenvolvida ali pela Universidade Federal da Bahia, juntamente com a coordenadora, professora, doutora, coordenadora, Cristiane Landufo, o nome do meu trabalho é Ijaba Checo e uma proposta da colonial para o ensino de liga italiana, mas antes de começar, antes de começar a desenvolver a pesquisa, a gente teve, vamos dizer, um aferro com a Ijaba Checo, né, no curso que foi desenvolvido no período da pandemia ali, a gente desenvolveu um curso chamado Meninas e Mulheres na Literatura. O curso, ele foi basicamente dado pelo Instagram, né, durante toda a semana a gente encontro, fazemos postagens, desculpa, e na sexta-feira geralmente a gente tinha encontros, né, ou em forma de live, ou material gravado, enfim, era o que a gente chamava de aulão. O curso, apresentou, a gente teve dez semanas de curso, né, então, na décima semana a gente teve ali o livro organizado, né, a Pé Coraneira, que também tem contos da Ijaba Checo, como a Luísa falou, além da Ijaba Checo, nós falamos também sobre a Alima Tussal, com livros afro-italiani, na semana nova. Na semana oito, a gente teve a Regina de Fiore, de Perle, né, o livro da Gabriela Germandi. Na semana sete, enfim, La Lina del Coro, com o Ijaba Checo, né, e esse também, esse livro se tornou o objeto da minha pesquisa, além do Pibic, na UFBA. Então, a gente teve, além da Ijaba, né, a gente teve também a Elisa Kidané, a Herminha Deloro, né, com livros Maradion, a Marilena Delumoasa, a Dijara Khan, né, que fez uma live, esse aulão foi bem bacana, porque ela participou do aulão, né, a convite da Giovanna, ela participou, deu entrevista, então foi muito bacana. A gente não teve a mesma sorte com a Ijaba. E aí a gente também trabalhou, né, com a Oisa Quinn, com o livro Corpo Estrani, e Madre Pícola, com a escritora Cristina Alifaraco. A maioria dessas escrituras, elas também se reuniram para poder escrever o livro Futuri, né, é o livro de contos que está ali, reunido, não só essas escritoras, mas tem outras também, obviamente. E, a partir desse livro Futuri, também a gente teve outras ideias e outras produções que eu vou mostrar para vocês já já. Então, esse projeto, Meninas e Mulheres na Literatura, surgiu do projeto da USPB, Meninas e Mulheres nas Ciências. Então, ele parte desse projeto, né, desse projeto que justamente nasce o Meninas e Mulheres na Literatura. O Meninas e Mulheres nas Ciências, ele é formado por GB, Revista e Quadrinho, Biografias, e a gente fez um, a partir desse projeto, a gente fez tanto o projeto ali no Instagram, Meninas e Mulheres na Literatura, quanto utilizamos para poder, em sala de aula, fazermos as biografias, né, e reproduzir, né, além da tradução que fizemos do Meninas e Mulheres nas Ciências, nós traduzimos o material para o italiano, também. Então, aproveitamos o material, fizemos milhões de coisas. e aí a gente volta para a nossa pesquisa, né, que foi ali desenvolvida na Universidade Federal da Bahia, a pesquisa intitulada Escrituras Afro-Italianas e uma Proposta Decolonial para o Ensino de Língua Italiana, e dentro dessa pesquisa macro, né, orientada pela professora doutora Cristiane Landufo, a gente tem as escritoras. E eu fiquei responsável pelo Ijabacheco, né, com o trabalho Uma Proposta Decolonial para o Ensino de Língua Italiana. Então, primeiramente, o objetivo do trabalho é pensar em uma educação linguística, não em língua italiana, possibilitando o desenvolvimento do pensamento colonial, né, de língua italiana através de obras literárias, nesse caso, o que coube, né, a mim foi a da escritora Ijabacheco, que é uma escritora italiana, né, com origem somali, somala, usa, desculpa, eita. Então, a Ijabacheco, ela vai contar um pouquinho, né, a história ali, as histórias da Somália, que, como já dito pelos colegas, né, foi colonizada, foi ocupada pela Itália. E essa colonização, né, mais do que ocupação, essa colonização, por vezes, ou quase sempre, são negligenciadas, são invisibilizadas, silenciadas, quando a gente vai contar a história. E a Ijabacheco, ela propõe essa, essa não invisibilização dessa história, né, é a história contada pela parte de quem viveu, entre aspas, né, é o outro lado da história, podemos dizer. Então, pensando em desenvolver essa prática pedagógica voltada para o sul, a gente não entende o sul como parte geográfica, mas como um sul global, né, a gente encontra nessas literaturas, nessas escrituras, pensando ali no Meninas e Mulheres na literatura e também na pesquisa, essas escrituras estão provenientes de ex-colônias italianas, não só as Somália, mas também a Eritrea e outros países que foram colonizados pelos italianos, né, a gente propõe ali da LNA um caminho de ensino da língua italiana voltada para a emancipação desses aprendizes, né, pensando que esse processo de ensino pode ser também potencialmente decolonial. Então, a pesquisa, ela se desenvolveu, né, primeiramente com a leitura e o fechamento dos textos teóricos, né, ela está inserida na área da linguística aplicada, tá, na segunda fase da leitura, a gente fez a escolha, né, do que faria parte ali da pesquisa, então a obra principal foi o livro La Lina del Colore, né, A Linha da Cor, daí já baixei, mas a gente também fez, aproveitamos, obviamente, né, para poder acrescentar a nossa pesquisa, a gente fez também um paralelo com La Minha Casa do Vessono, né, que é a minha casa onde estou, e o livro também de contos da Ijabacheco, Filho de los Textos Tchelo, né, Filhos do Mesmo Céu. Então, pegando ali o link do livro principal, que é o La Lina del Colore, A Linha da Cor, só para poder inserir vocês um pouquinho, é um romance histórico que acontece no século no século XVIII e no século, entre o século XVIII e o século XX, né, são histórias de duas mulheres, a La Fano Brau e a Leila, que contam as histórias sob as perspectivas que elas têm ali relacionadas à colonização italiana, né, a La Fano Brau com aquilo que ela percebe no século XVIII e a Leila no século XX, tá? O livro, ele é a história do romance, né, se passa em Roma. Pronto. Aí, na terceira fase, a gente se propôs a identificar quais são as temáticas, abordadas dentro das obras literárias da Ijabacheco. Então, a gente achou, né, questões como colorismo, racismo, o reconhecimento de mulheres que contribuíram com a mudança das histórias, né, porque tanto a La Fano quanto a Leila foram inspiradas em personagens que contribuíram ali para a história. Uma era a obstetra, ginecologista, e a Leila, não me lembro o nome da pessoa qual foi inspirada, mas as duas ali foram inspiradas em dois personagens mulheres importantes. Além disso, dentro do livro, a gente tem a percepção de construção de raça, né, e o lugar de fala que a gente acabou fazendo um paralelo aí com a Djamila Ribeiro. Então, assuntos indispensáveis que a gente achou dentro do livro foi política e migração, o amor entre pessoas negras e violência. Adriane, o que significa esse amor entre as pessoas negras, né? Então, a gente tem dentro do livro uma representação do amor que não tem a... não tem a hiperssexualização das mulheres, né? Então, a gente considerou que esse tema seria indispensável para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, eu trouxe aqui um pedacinho, né, quando a gente fala desses temas de racismo, colorismo, eu trouxe aqui um pedacinho do livro, um trechozinho traduzido, que é para poder ilustrar um pouco de quando a gente fala de violência, né, de corpo negro, o que é que a Ijaba quer dizer quando ela fala sobre isso, né? Então, no trecho que é proferido pela Olafano Brau, que é uma das personagens principais da história, ela escutou, né, ela foi bolsista em uma escola para brancos, e aí, é uma frase que ela escutou, e eu escolhi essa frase justamente, são várias, obviamente, no decorrer do romance, mas eu escolhi essa porque me chamou muita atenção. Então, meu Deus, que nojo, pensavam as alunas, que não toleravam a presença daquela negra, e reclamavam em casa, e que complementavam dizendo, né, que era melhor ter um jacaré ali passando do que ter uma negra, chamaria menos atenção. Então, são várias frases desse tipo. Além disso, a gente fez o diálogo com outras escrituras, desculpem, como a Oisa Quinn, né, no seu livro Corpos Estranhos, e com a Dejamila Ribeiro, com o seu manual, com o seu livro, né, O que é Lugar de Fala. Então, a gente fez esse diálogo. E aí, a quarta fase da pesquisa era justamente a elaboração de uma unidade didática que contemplasse, né, que fosse potencialmente decolonial para esse ensino da língua italiana para os aprendizes, para os aprendizes de língua italiana. Então, como conteúdos, a gente teve, colorismo, racismo, o reconhecimento de mulheres que contribuíram para a história, condição de raça e lugar de fala. Fizemos diálogo com o Djamila Ribeiro e a Oisa Quinn. Como conteúdo linguístico, gramatical, pragmático e lexical, nós falamos de profissões, preposições, falamos de tempo passado, né, de adjetivos, tentamos contemplar as habilidades linguísticas de escrita e fala, de ascolt, do Anki, da oralidade. E aí resultou, né, a minha foi a quarta, porque retomando, né, essa pesquisa faz parte de uma pesquisa macro. e a minha foi a quarta unidade, que eu intitulei Jabaxécula Escritrite del Século. E aí a gente parte para a produção da unidade didática, a gente parte justamente do livro Larina del Coloro. Então a gente vai falar um pouquinho, né, conta um pouquinho sobre a Ejaba, vai falar um pouquinho do que o livro propõe. E é a primeira atividade, é com a biografia da Ejaba Checo, né. E aí a gente vai utilizar vários recursos dentro do, dessa unidade didática, né, então o QR Code é um deles, é um desses recursos. A gente vai falar de profissão, tudo parte, tudo gira em torno, tanto da Ejaba Checo, quanto do livro Larina del Coloro, e das obras que fazem diálogo com a nossa pesquisa. Então a gente vai falar de outros argumentos também, né, como a Luísa falou, né, sobre italianismo, a gente vai fazer o paralelo com a expressão italiano brava gente. Então a gente volta um pouquinho ali na história para conhecer, a gente vai falar um pouquinho de fascismo, de nazismo, enfim. E aí a gente vai falar também sobre, sobre uma outra obra, né, que é o Filhos do Mesmo Céu, que eu tinha apresentado ali anteriormente. A gente vai fazer também um diálogo com outros gêneros textuais, né, como o dicionário, os vídeos da fanpage.it, que é um jornal independente italiano, faz vários experimentos sociais. O material completo, ele está disponível aqui, claro, que ali é só uma partezinha, a gente não tem como mostrar tudo, né, mas o material já, ele está disponível ali no Canva, deixei aqui o link. E agora estamos na fase 5, né, vamos apresentar agora, eu escrevi agora um artigo apresentando o que foi gerado na pesquisa. Mas, além da pesquisa em si, e do Meninas e Mulheres na Literatura, e de toda a inspiração do Meninas e Mulheres na Ciência, a gente também teve um projeto que foi desenvolvido a partir das inspirações da Java Sheik, né, e daí nasceu o material ledone que a miram, né, as mulheres que a admiram. Cada mulher é uma história. Esse projeto, ele foi desenvolvido pelas alunas de língua italiana, do projeto de extinção da Universidade Federal da Bahia, o NUPEL, tá, o Núcleo de Extinção em Letras, que oferece cursos de línguas. E nesse, e nesse material, as meninas reproduziram um pouquinho do que nós fizemos do Meninas e Mulheres na Literatura, Meninas e Mulheres na Ciência, do Futury, organizado pelo Jabaseko, elas apresentaram mulheres que são importantes para a história. A gente não determinou que fosse temporada, no sentido, né, de que fosse, não determinou um período, não determinou nada, as meninas deveriam escolher, as estudantes, as mulheres que elas admiravam. Então, a gente teve mulheres como a Mariam Abá, deixa eu dar uma pescada nos nomes aqui, gente, Misericórdia, Mariam Abá, a gente teve também a... Cadê? Ai, Jesus, deixa eu me escutar nisso. A Jamile, é isso, gente? Aquela que foi importante para o desenvolvimento do Covid, a Jamile, né? E fugiram os nomes, enfim. Tivemos várias mulheres ali, que foram apresentadas pelas meninas. Então, aqui é o nome das meninas que produziram esse material, né? Apenas organizou, mas as meninas fizeram tudo, tá? Tá. Então, esse projeto se desenvolveu em sala de aula, tá? Durante o nosso terceiro nível do curso de língua italiana, no NUPEL. E resultou nesse trabalho que brevemente será publicado, Corrigido, publicado. A gente está trabalhando nisso. Então, aqui são as minhas referências só para dizer, né? Que a pesquisa, antes e depois, ela rendeu muito fruto, né? Não só a pesquisa em cima, mas a gente tem desenvolvido várias... várias coisas aí acerca da... É Jaqueline, desculpa, gente, não é Jamile. É a Jaqueline e gosta de Jesus. Então, a Jaqueline e gosta de Jesus. A gente tem também a Lina Bobardi. Ô, Jesus, como é que eu esqueci o nome da Lina? A gente vai ter também a Malala Yousaf. A gente vai ter também a Marima Baio, a Jadice. A Mari Curry, né? Então, assim, o critério da escolha ali das mulheres era que fosse importante para cada uma das estudantes. Então, esse era o único critério que tinha. E aí, elas fizeram e a gente aprende muito com isso também, né? Então, foi muito bacana. E é isso. Agora, eu vou passar a palavra para Bruno. Deixa eu só tirar aqui. Mas antes, eu vou apresentar ele um pouquinho. Então, Bruno Ferreira é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Professor de Língua Italiana no Profici, né? O Profici, que é o Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores. Possui especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, História da Arte, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Também trabalha, também tem a especialização em Educação Inclusiva Especial, todas pela Faculdade e Instituto Nacional de Ensino. É bacharel em Letras, Língua Estrangeira Moderno Clássica Italiano pela UFBA, graduando em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Italiano pela UFBA. E vai apresentar o trabalho As Potencialidades da Produção Literária de Jabachego, Diálogos entre as atividades de pesquisa, ensino e cintão desenvolvidas no contexto acadêmico brasileiro, com o trabalho dos marcadores culturais negros do preto na tradução de Adwa e Jabachego para o Português. Jogue tudo, Zona. Pronto. Obrigado, Drica. Foi maravilhosa a sua apresentação. Bom, então, para encerrar nossas apresentações hoje, eu trago uma pesquisa que eu fiz ainda no final da graduação e que mantém desenvolvimento, porque é um assunto muito movediço, muito arisco, de alguma maneira, quando a gente vai a fundo, que são os marcadores culturais negro e preto na tradução de Adwa. A tradução de Adwa foi para a gente em 2018 também, junto com Minha Casa Onde Estou e Caetano Veloso Caminhando Contra o Vento. São as três traduções que nós temos no mercado brasileiro hoje, da produção da Edjaba. E a gente vê, então, esses marcadores culturais. Só para passar um pouquinho pela trajetória da autora, a Edjaba chegou como as meninas também já disseram, ela nasceu em Roma em 1974 e ela é filha de pais somales, que depois do golpe do ditador Sedibari, eles, em 1969, tiveram que deixar Mogadishu na Somália e se refugiaram na Itália. Nesse momento de deixar a Somália, a mãe da Edjaba estava grávida dela. Por isso, a Edjaba nasce em Roma, em 1974. Chego, ela trabalha como jornalista. Esse é um trecho da Francesca Cricelli, de 2020, mas Chego trabalha como jornalista, ela colabora com alguns veículos de mídia, a saber, L'Internacional, L'Ostranheiro, La Repubblica, Lunità, e também, no 2020, ela era pesquisadora de pós-doc, desenvolvendo pesquisas a respeito do colonialismo italiano e negritude na Università Caffoscere de Venência. Sim, é interessante observar esse percurso dessa autora, porque ela não está somente voltada para a produção literária, ela também atua como pesquisadora, como produtora artística, então ela é uma pessoa muito multiversada, digamos, ela caminha por essas várias áreas, mas fazendo esse recorte da produção literária da Idiaba, e aqui a imagem da autora, ela começa com o Pecureneire, que a Luísa já apresentou para a gente, com o conto Salsichas e Desmátria, no volume Pecureneire, e com a produção de romance, nós temos o primeiro, que é La Nômade que chamava Alfred Hitchcock de 2003, Roda, Oltre Babilônia, La Mia Casa do Vessono, que a Daniela também apresentou para a gente, Minha Casa é onde estou, pesquisa dela, Adua, de 2015, que é esse que eu vou falar um pouquinho hoje, tem também Caetano Veloso Caminando contra o Vento, La Linha del Colore, que a Adriana me falou um pouquinho, e Fili de los Tessos Cello, que é a mais recente produção dela. Como é uma tradução, como eu estou trabalhando com tradução, então faz-se importante também apresentar a tradutura. E aqui eu apresento para vocês a Francesca Critelli, que traduziu as três obras da Ediaba para o português, para o mercado editorial brasileiro. A Francesca Critelli nasceu em Ribeirão Preto em 1982, ela é escritora, artista e também pesquisadora, ela é doutora em línguas estrangeiras e tradução pela USP, Universidade de São Paulo, e atuou. Aqui são algumas atuações da Francesca Critelli como tradutora, Nas Margens de Mundos Possíveis, do Vicenzo Bonamino, Dias do Abandono, da Helena Ferrante, A Minha Casa Onde Estou, da Ediaba, Caetano Veloso Caminhando Contra o Vento, também da Ediaba, e Ádula, também da Ediaba. Então a Francesca foi até então a única tradutora da Ediaba, dos romances da Ediaba no mercado brasileiro. Ela também tem uma produção literária muito interessante, Tudo Que Toca o Olhar, de 2013, Repátria, de 2015, e Errância, de 2019. Essas são as produções, os livros já publicados pela Francesca Critelli. Vamos passar então agora um pouquinho para a narrativa de Minha Casa de Ádula. Ádula é um romance com 30 capítulos, o livro em si contém 30 capítulos, um epílogo, nota histórica e um glossário de termos e expressões de origem soma. A divisão dos capítulos segue sempre a sequência Ádula, Paternale e Zopr. Então, a Ádula, essa narradora, digamos, principal, tem o momento Paternale, o sermão, que é entre Ádula e o pai, e Zopr, que é a trajetória do pai da Ádula. E há uma coisa muito importante de dizer, eu acho que as meninas, de algum modo, já tocaram nesse assunto, que é essa multiplicidade temporal que a Ediaba sempre trabalha nos romances. Então, aqui em Ádula, os capítulos que são de Ádula, eles se passam ali mais ou menos no 2013, né, os capítulos Paternale, eles se passam antes do 1976, né, que é quando a Ádula está na adolescência dela, que são os sermãos, o sermão que o pai, né, dava sempre pra ela, pra filha, e os capítulos de Zopr se passam ali, né, nos primeiros 30 anos ali do século XX, né, 1930 e em diante, que é quando o pai vai pra Itália. Os capítulos de Ádula têm elementos importantes ali, né, a Ádula que está narrando pra gente esse romance, ela já é uma senhora, né, e ela vai narrar esse romance pra o Pultino, Pultino della Minerva, né, o elefantinho do Bernini, que está na praça Santa Maria sobre a Minerva, em Roma. Então, ela vai pra essa praça e narra a sua história de vida toda pra esse elefantinho, sendo ele, pra ela, um símbolo que a compreenderia, já que ele também é esse deslocado, né, ele está fora dessa, dessa, dessa África. Ela é casada com o jovem Ahmed, e a gente só descobre o nome desse jovem muito depois na narrativa, né, ele é sempre chamado de Titanic. Titanic, segundo a Ádula, são esses jovens que cruzam o Mediterrâneo e não naufragam, né, e sobrevivem ali a travessia, né, ao, dos botes, ela vai fugir pra Roma em 1976, quando o pai dela vai preso, né, e ela foge com a, com o objetivo de se tornar uma atriz, né, uma estrela de cinema. E é dado pra ela o filme Fêmea Somali, que é um filme de contexto extremamente erótico, né, em que ela sofre muitas violências. É interessante também a gente observar que esse romance, ele fala muito das violências, né, sejam violências verbais, sejam violências físicas, e quando a gente passa para as violências, se comparando entre a Ádula e a Isope, as violências que se dão ali pra Ádula são muito mais físicas do que qualquer outra coisa, são violências sexuais muitas vezes, né. O paternale, como eu já disse, é esse momento entre pai e filha, né, e é sempre o pai que fala, a Ádula nunca fala no paternale, e os capítulos que são denominados O, vai falar do pai da Ádula, né, ele é filho do Raji Safar, o sábio, ele é um exímio tradutor, né, ele conhece várias línguas, e ele vai pra Roma em 1937 trabalhar como tradutor para os jesuítas, e depois ele, por um embrólio, assim, no destino, ele acaba na mão de um general fascista, tendo que trabalhar como tradutor para ele, né, e aí é onde ele viaja por Edisabeba, na capital da Etiópia, Massawa, na Eritrea, e Mogadisho, na Somália, e o livro tem um final muito interessante, assim, né, ou seja, a trajetória do Zope também tem um final muito interessante, então, não vou dar esse spoiler. Bom, aqui foi uma fala da Ediaba, né, para o jornal Folha de São Paulo, ela diz, nesse romance entrelaçam-se três momentos, perdão, não é a fala da Ediaba, aqui é a nota histórica que tem no final do livro, nesse romance entrelaçam-se três momentos históricos, o colonialismo italiano, a Somália dos anos 70, e os dias de hoje, em que se vê o Mediterrâneo transformado numa tumba a céu aberto para os imigrantes. essa é uma nota que ela dá ao final do livro. Aqui, então, eu trago as duas capas, né, a capa do, da publicação em língua italiana, né, a Adwa, e da publicação em língua portuguesa. A em língua italiana foi publicada pela Junta, editora, né, e aqui no Brasil foi publicada pela Editora Nossa. É interessante a gente também observar essas variações da capa, né, aqui a gente tem a representação de uma mulher negra que essa representação não se dá. A gente tem outros elementos ali que também trazem alguma simbologia, alguma lembrança, né, de algumas questões africanas. Então, vamos passar para os marcadores culturais para a gente falar mais profundamente sobre a tradução. Marcadores culturais, o que são? Tudo na língua, e toda a expressão da língua na fala porta em si uma ou mais marcas reveladoras desse vínculo cultural, traços que remetem a conjuntos de valores, de padrões comportamentais, linguísticos e extra-linguísticos, que tanto quanto os traços pertinentes fonológicos, gramaticais, semânticos, individualizam e caracterizam ou tipificam determinado contexto língua-cultura em relação a outras línguas e culturas. Então, os marcadores culturais seriam essas lexias que são marcadas muito forte, muito forte ali pela cultura. A gente não tem como dar uma tradução tão imediata para ela, porque ela tem toda uma carga cultural por trás, obviamente essa carga cultural também vai se ter ali das questões históricas e sociais do país, mas que vão trazer muitos elementos para se pensar nessa tradução. Então, aqui o nosso foco foi, como os marcadores culturais são vastos, a gente pode pensar em vários campos, o nosso foco foi duas lexias específicas, o negro e o negro, no italiano, que estaria o negro e o preto no português. Então, foram encontrados 14 lexias a partir da raiz ner do italiano, entretanto, apenas seis delas foram consideradas marcadores culturais por estarem relacionadas à questão racial. Aqui nessa tabelinha, vocês conseguem ver quantas a gente tem, a gente tem quatro incidências de nera e duas de neri, o feminino, o singular, e o plural, masculino. As lexias assumem em todos os casos no romance a função de adjetivo. A exceção na língua de chegada corresponde à expressão italiana facetanera, que aí também seria um marcador cultural na língua italiana, já que facetanera não é só simplesmente face, mas tem todo um contexto envolvendo o fascismo e tudo mais. Com relação à negra, com negre, a partir de negre, a gente tem quatro, digamos, negra e uma que se modifica, que é uma exceção, que é esse facetaneira, perdão, é uma outra. E temos duas negras. aqui, então, como a gente vê essa tradução desses marcadores culturais para o português, né? Ali, no primeiro momento, a gente viu os do Nero. Nero foram todos traduzidos para o português, aí é que está um problema. Nero não foi somente traduzido para o português como negro, né? e não somente preto foi traduzido como negro. A gente vai entender que negro não foi traduzido somente como preto. E aqui, a partir de negre, a gente tem vinte negro, negreto, um diminutivo, duas, negroide, uma, negre, duas, negra, quatro vezes aparecem a palavra e negreta aparece três vezes. em sua maioria, aqui a gente tem a tradução de negre, né? Que aconteceu para o português, os vinte foram traduzidos em sua maioria como preto, né? Tendo aqui uma exceção, o diminutivo italiano foi traduzido como pretinho, né? O negroide se manteve a raiz ali, negroide, então ele acaba sendo uma exceção a essa regra. Negre, né? O masculino plural também foi traduzido como pretos, negra como preta, e aqui a gente tem em determinado momento dois usos desse não como preta, mas como negra, né? E o diminutivo feminino, negreta, foi traduzido como negrinha. Então ele foge a regra do preto também. bom, então, vendo ali um pouco dos significados de negro e negro no italiano, né? E depois a gente vai ver no português. Bom, negro, a gente tem duas acepções de negro nos dicionários, principalmente aqui no vocabulário trecane. Negro me diz de população que a pele escura, né? E aqui a gente tem perdão, deixa eu abrir aqui maiorzinho. Ahn... E me diz também da raça, né? Pessoas ali continente negro, né? Láfrica. E molto abronzato del sole, né? Muito bronzeado de sol. Então essa é a primeira acepção que a gente tem da palavra negro. A segunda me diz de um indivíduo de pele negra, né? Em questa excezione é preferito negro, né? Que no caso das questões. Ele é comum com a forma più frequente contra a ponta bianca, né? Então negro aqui acaba sendo, negro acaba sendo o oposto de bianco, né? De branco no italiano. Enquanto negro, né? No uso atual, negro, ele acaba tendo um valor extremamente pejorativo no italiano, né? E se refere sempre à população de pele, de população de cor, né? Sendo essa uma expressão italiana, a população ilicolore, as populações negras e a sua cultura, né? Então, a gente tem aqui essas três possibilidades, Nero, ilicolore, no italiano, que foram utilizadas quase como sinônimos e como conotação de significado muito semelhante. Negro era certamente aquela mais historicamente atestada, mais semanticamente incisiva, né? Tradicionalmente, identificava-se uma suposta raça, a raça negra, ou os negri, né? A qual nos séculos foram atribuídas precisas e específicas características, sejam físico-semânticas, sejam morais, e veiculava juízos de inferioridade. Então, o negro, ele acaba tomando esse contexto pejorativo por se tratar ali desse contexto escravocrata. E evoca séculos de racismo e de crimes cometidos em seu nome. Bom, no português brasileiro, eu trago três dicionários, né? O primeiro, um dicionário de 1789, o dicionário de Rafael Bluto, que foi ampliado ali por Antônio de Moraes Silva, né? Ele vai me trazer, então, esses três contextos de negro. É interessante a gente observar que aqui a gente tem a variação também ali no diminutivo colocada no dicionário, né? dicionalizado, negrinho. É colocado como adjetivo e equivale a algum tanto negro, né? Temos depois o substantivo feminino negro que diz da cor negra, homem preto. E o adjetivo negro de cor preta com uma tinta de escrever o carvão apagado, né? Infausto, triste, desgraçado. essas são as acepções que a gente tem da palavra negro no dicionário de 1789 em língua, em português, né? Em língua portuguesa. Depois, num outro dicionário em 1857, em 1889 do Eduardo Faria, a gente tem negro como adjetivo. É interessante observar que aqui o Eduardo de Faria, ele vai fazer todo uma, um percurso etimológico da palavra, né? Que vem do latim nigra, nigra, nigrum, que deriva de nox, de noite, né? E do grego de nix. Então ele vai dar todo um passo, né? Que também vem, em alguns vocabulários vão dizer que vem do necros, né? De morte, né? Do morto, do grego. Mas me diz aqui no dicionário que negro se refere de cor escura, né? Figurativo, triste, luctuoso, que aflige, infausto, que entristece, que calonia, denigra, calunia, horrível, hediondo, medonho, como as trevas, tenebroso, malvado, cruel. E nós temos o substantivo masculino, negro, que equivale a homem negro, cor negro. Quando a gente passa para o pretinho, o preto, perdão, a gente tem também aqui no blutô, o blutô silva, né? A gente tem o pretinho e o preto, ambos como adjetivos, né? O diminutivo de preto, pretinho, preto pequeno, preto é um adjetivo, E equivale a negro, um homem preto, forro ou cativo, né? Livre ou escravizado. É interessante a gente observar que aqui é a primeira vez que aparece a ideia da escravidão dentro da lexia, né? Dentro do significado da lexia. É aqui no preto que a gente vai ver pela primeira vez esse uso do forro ou cativo, né? E preto, aqui no faria, nós temos, propriamente significa cor, de coisa queimada negra, né? Homem, negro, negro africano, negro. Bom, e aqui temos um problema com essas questões, porque negro no português, né? Embora tenha o etimo latino, não seria absurdo uma origem grega, né? Ele vem ali como alguns cenários colocou, como o faria colocou, inclusive. Nigger, nigra, negro, né? Negro em latim, vem do necro em grego, que significa morte. O fato é que, embora o radical necro não tenha ganhado vitalidade aparente na língua latina, a forma negro sobreviveu e não raramente foi usada em ligação com o significado original. No fluxo da história, a palavra negro esteve associada à morte, às trevas, às ignorância, à ilicitude, além de trazer consigo toda a memória colonizadora e escravizadora. E aqui, então, no momento mais atual, a gente tem esse uso também, né, do negro como de cor negra, se diz negro, preto, né, do indivíduo de etnia e de raça negra, preto, sujo, encardido. A gente mantém muitas das semelhanças com os cenários históricos, né? E preto, que tem a mais sombrinha de todas as cores, da cor do ébano, do carvão, né, difícil, perigoso, sujo, encardido, disso do indivíduo negro. É interessante a gente observar, né, aqui eu trago algumas traduções, né, aqui no caso, negro, te dobbiamo lavar hoje, né, preto, vamos ter que te lavar hoje. Então, lembrando que o negro no italiano toma esse cunho pejorativo e cá no português ele foi traduzido como preto. Você sabe que é um nojo pretinho, né, então, negreto também, tomando esse cunho pejorativo, pretinho, e aqui o sujurino, que foi traduzido como senhorzinho, que aí poderia ser também considerado uma outra marca cultural. Então, os vocábulos negro, preto, né, sofrem gradação através do acréscimo do sufixo etoinho, né, em português o sufixo inho é mais utilizado em informações que vão trazer ali uma característica da pejoratividade, né, então ele vai tomar ali um cunho de inferiorização, né, não somente com relação a ao tamanho, né, o inho no português. E aqui é interessante também a gente observar o negreta, né, que foi traduzido como negrinha, porque aqui a gente também tem questões relacionadas a a questões de gênero, né, então a gente tem sempre para os homens, segundo o Schwartz aqui, né, o diminutivo para as mulheres e o aumentativo para os homens, né, as mulheres são sempre caracterizadas como esse contexto sexualizado, né, como esse contexto muito sexual. E por fim, uma outra possibilidade de tradução do negrinha seria também o negrinha, que vem do português soteropolitano, né, e é uma que a negrinha é uma expressão emblemática da cultura baiana e cuja evolução étnico-linguística merece atenção. O termo mais discriminatório contudo é negrinha, gira baiana, também carioca, sinônimo de mulher fácil, serigaita, sem vergonha, periguete. Negrinhagem, por seu turno, equivale à safadeza na prática de atos imprudentes, um misto de desonestidade ética e licenciosidade sexual. No Rio significa jogo sujo, baixaria, trapaça, o equivalente feminino de molecagem. É interessante a gente observar que não tem uma forma correta de se traduzir essas lexias. A gente tem aqui vários caminhos que se podem pensar. Aqui a gente está pensando num caminho mais dotado para o estudo da língua, para o estudo das lexias, mas se a gente toma, por exemplo, um contexto sociológico, a gente tem variações com relação a negro e preto. Então, não tem necessariamente um que seja melhor que o outro para se referir. obviamente aqui, talvez mereça uma atenção maior alguns termos e tal, né, mas, enfim, como eu disse, é extremamente amplo. E aqui, então, eu trago as minhas referências. E foi. Eu acho que eu estrapalhei extremamente o tempo, né? Então, vamos lá, meninas. Vocês têm alguma questão, alguma pergunta? É hora de a gente conversar um pouquinho, embora acho que não vai ter tanto tempo para muitas perguntas. Eu, na verdade, não tenho perguntas. Eu queria só fazer alguns comentários, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar as companheiras Luiz, Adriane e a você, Bruno, pelos trabalhos que têm realizado e reforçar essa potência, né? Que a IDIAB chegou para a discussão de diversas questões contemporâneas. E aí, a Luiz, ela vai trazer a questão da identidade, do pertencimento, algo que é muito caro para mim também, justamente por esse paradigma, né? que ainda permeia especialmente algumas legislações que trazem a questão da nacionalidade, enfim. E aí você fala da questão do italiano verdadeiro, mas aí a gente fica pensando que enquanto se fala tanto em globalização, em supressão de espaço-tempo, também se fala em imigrantes ilegais, né? Criminalizando as travessias dessas pessoas que são expulsas em virtude de um sistema que mantém esses resquícios coloniais, né? E na forma desses conflitos que não cessam e novos conflitos que acabam surgindo a cada dia. E aí é importante a gente pensar no pertencimento como algo que é inerente ao ser humano e essas relações espaciais, independentemente desses limites territoriais. Que aí a obra, tanto a obra Minha Casa é Onde Estou representa muito isso e pelo que eu vi, eu não li a desmatria ainda, mas pela sua apresentação também me pareceu tratar muito sobre isso, né? O relato. A Adriane, ela vai fazer essa proposta, vai trazer essa proposta decolonial para o ensino de língua italiana, que é fundamental para que a gente possa, além de falar do pensamento colonial, que ainda permeia os campos da sociedade, afirmar aqui que o trabalho, que esse trabalho ele também pode, ele vai e ele pode ir muito além dos estudos literários, porque a decolonialidade dela é muito bem-vinda também. Aí eu falo por mim aqui pela geografia, mas também pela história, sociologia, filosofia, como tema transversal, né? Em outros componentes curriculares, e aí a gente traz aqui aquela obrigatoriedade dos temas relacionados à história e cultura africanas, que estão bem presentes também na obra dela. E aí, Bruno também vai trazer essas nuances da tradução, que muitas vezes fazem a gente cair em algumas armadilhas típicas dos marcadores esculturais. Pelo que eu vi, todos os termos, tem os termos mais pejorativos que outros, mas, por exemplo, se a gente for falar do inglês, a gente pode falar o black, mas o outro termo, a gente não pode nem falar de tão ofensivo que é, que é utilizado para negro. E aí é importante, são importantes essas pesquisas para que a gente possa não cair, tente não cair nessas armadilhas da tradução, principalmente para quem trabalha nesse campo interlínguas. Então, eu queria parabenizar a todos e agradecer por estar aqui, por ter ouvido tantas, por ter adquirido tanto conhecimento aqui hoje, ter ouvido tantos trabalhos que são muito bons. Obrigada. Tenho muito a agradecer a vocês, meninas, por terem topado participar dessa mesa, falando aqui um pouquinho da Itiaba. Eu tinha só uma pergunta, assim, mas é muito subjetiva. Como a Itiaba apareceu na vida de vocês? E como foi esse encontro com essa autora? É subjetiva, né? É uma pergunta um pouco difícil. Mas como foi isso para vocês? Vocês querem começar, meninas, que eu falei já muito. vou ser bem rápida falando de mim. Eu conheci a partir de um livro, na verdade, organizado pela Patrícia Campos de Mello, chamado Fronteiras, e tem vários artigos, né, de vários escritores, e traz um artigo dela, e aí, a partir dali, eu fui procurar, fui pesquisar, li o livro dela, e muitos daqueles trechos do livro entraram na minha tese de doutorado e eu não larguei mais. Continuei e estou com ela até hoje. E com ela também, né, pretendo ainda ler outras obras. Não li ainda, é a única obra que eu li dela, mas eu ainda pretendo ler todas. Ai, eu recomendo muitíssimo a Adwa. Embora eu também trabalhe com Minha Casa Onde Estou, acho que a Adwa é um romance, assim, excepcional dela. Ela se supera para a Minha Adwa. É maravilhoso. Adriane, Luísa, como foi esse encontro, assim, com a Tiaba, para vocês? Bom, eu já tinha, né, ouvido muito falar sobre a minha casa do Vessono, na minha casa onde estou, da Iaba, por vários colegas, mas o interesse surgiu mesmo ali com o nascimento do projeto Minas Mulheres na Literatura. E ali foi aquele boom, foi tanta coisa que a gente não conhecia, nem sabia que existia, né, e o interesse só cresceu a partir desse projeto. Então, ali foi o estopim para poder me interessar mais a fundo pela Ejaba Cheque e suas obras. E não me arrependo, eu pretendo continuar até... Eu, primeiramente, também gostaria de agradecer pelo espaço, enfim, a oportunidade de apresentar um pouco da minha pesquisa e também parabenizar muito as colegas, Daniela, Diane e colega Bruno, trabalhos excelentes e acho que ficou muito interessante também como são trabalhos variados em diferentes áreas, né, então acho que deu para pegar um pouco de muitos lados possíveis da Ejaba, né, o ensino, a geografia, a tradução, enfim, acho que ficou sensacional, assim. E, bom, eu conheci a Ejaba durante a graduação, durante uma semana da língua italiana, numa apresentação de uma colega do curso, que depois veio a ser a minha, parte da minha banca, que eu nunca tinha ouvido falar, eu, na verdade, conhecia muito pouco de literatura italiana até então, contemporânea, né, e eu vi ela apresentar o trabalho sobre La Minha Casa do Vessono, eu achei sensacional esse nome, eu fiquei muito curiosa, querendo saber mais, né, da história, e aí, durante a graduação, nas literaturas, eu e algumas colegas sentimos uma necessidade muito grande de ler mulheres, porque a gente, na URGS, pelo menos, as nossas literaturas são, acompanham os séculos, né, então a gente começa lá por Dante, né, e vem vindo, e na literatura quatro chegamos e nunca tínhamos lido uma mulher, e aí, a quinta literatura é obrigatória, na verdade, só para algumas, alguns currículos, né, então, daí surge um pouco a nossa necessidade de conhecer mais escritoras, e aí, a IDIABAS surgiu como uma possibilidade, um nome, né, e aí foi quando eu li o Desmatra, e, bom, foi amor à primeira vista, me causou coisas, muitas coisas, que eu não soube nominar, e fui investigar, e sigo aí, né, até hoje, apaixonada, e quero agora, futuramente, um mestrado, também, com a IDIABAS. tem uma trajetória um pouco parecida com a da Luísa, eu, primeiro, eu tive uma professora, né, tenho essa professora até hoje, Érica, professora Érica Salatini, que apresentou para a gente Ádua, a princípio, eu fiquei meio assim, acho que não, mas quando eu encontrei o Minha Casa Onde Estou, eu falei, meu Deus, que título, preciso ler? Eu me encantei, eu me apaixonei por esse livro, não foi só pelo título, foi pelo romance em si, e aí sigo, Minha Casa Onde Estou até hoje, né, foi um encontro, assim, foi paixão à primeira vista. E reforço aqui as palavras também da Luísa, da Daniela, de como é interessante essa mesa, assim, que a gente tem uma pluralidade de trabalhos muito grandes, né, aqui é só uma parcela do que a gente vem produzindo, temos outras pessoas também aqui no Brasil, como eu já citei no início, né, o Leonardo Viana, que está fazendo a tese dele, né, com a Etiaba também, com a Ado, salve-me, com a Linha de Coloura, a gente tem outras moças, a gente tem a nossa live, que é aqui, a nossa não, a de Drica, que Drica coordenou no Meninas e Mulheres na Literatura, que foi sobre a Linha de Coloura, e falando um pouquinho ali, uma conversa sobre Etiaba, a gente tem a Agnes, que participa da live, né, tem apresentações da Etiaba, que eu acho importantíssima, em clubes do livro, eu já tive a possibilidade de ver duas, né, um em Feret Santana, que foi, salvo engano, foi com Minha Casa É Onde Estou, e nós tivemos um também, que foi coordenado pela Manuela Dávila, Manuela Dávila coordenou um, que também leu Minha Casa É Onde Estou, e teve a possibilidade, né, da participação da Etiaba, eu chego, né, um encontro com a Etiaba, então foi muito rico, né, e é tão importante ver como essa obra vai adentrando, né, cada vez mais, e como a gente tem diálogos importantíssimos com o Brasil também, né, que eu acho que foi uma coisa que a Luísa trouxe, como a gente tem esses diálogos com o Brasil que são coisas tão próximas, né, embora Itália diga que não tenha escravizado, não tenha colonizado, a gente tem ali muita coisa embaixo desse tapete que precisa ser tirada de lá, né, que precisa, muitas vozes precisam ecoar nesse silêncio italiano, então, acho que essa mesa é só uma possibilidade de muitos outros trabalhos, não só com a Etiaba, mas com muitas outras escritoras, né, como a Adriane apresentou pra gente, e que eu espero que em breve venha aí esses novos trabalhos com essas outras escritores também, né, pra reforçar esse lugar, nessa língua, nessa literatura, nessa cultura italiana. A gente ainda não teve trabalhos artísticos com a Etiaba, estou esperando, trabalhos no campo das artes, e também com a produção intelectual dela, que é muito rica, né, acho que ainda a gente precisa explorar um pouco mais a produção intelectual da Etiaba, que é magnífica, né, eu exploro em sala de aula, mas é necessário. Ela está chegando devagar em ganhar espaço, a gente vai chegar lá, já no piano. Sim, piano piano se vai lontano, não? Tem o livro sensacional dela, do Roma Negata, né, que é de fotografias, enfim, sensacional, trabalhei em sala de aula com esse livro, é, de nível básico, assim, então dá pra falar muita coisa, e a gente pode pensar muitos projetos também aí. e eu já quero muito essas aulas, essa, esse projeto da Dianne, as aulas, já quero muito dar essas aulas, participar dessas aulas, eu amei, foi sensacional. Sim. Então, agradeço novamente a participação de vocês, meninas, e agradeço a atenção, né, de quem está nos ouvindo, até agora, depois dessa uma hora e meia de apresentação, damos por encerrada nossa mesa, e espero nos encontrar, qualquer dúvida, acredito que a gente, né, nossos nomes são fáceis de encontrar, a gente só de abre, chega nosso nome que você encontra algum trabalho, tá bom? Bem, muito obrigado. Muito obrigada, boa noite, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá, obrigada.